O assunto de hoje é a desova do anfiprium oceláris, o nosso palhacinho conhecido como Memo aí no meio. Sejam bem-vindos a mais um Super Riff. Olá pessoal, sou o Edo, seu apresentador do Super Riff. Hoje nós vamos trazer um tópico um pouquinho mais avançado. Todo mundo começou no hobby com um palhacinho. Esse foi o primeiro interesse há vinte e poucos anos atrás, quando comecei no aquarismo. E chegou uma hora que esses peixinhos crescem, se desenvolvem e acabam desovando no nosso aquário. Então, este é o primeiro vídeo de uma série que vai dar subsídios para vocês, que já estão um pouquinho mais avançados no hobby já, em desovar, fazer a larvicultura e fazer com que os filhotes daquele nosso peixinho palhaço cheguem na idade adulta. Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações do nosso canal. A desova dos peixes acontece de duas formas, ou em algum substrato ou na coluna d'água. Os de substrato são muito mais fáceis de nós criarmos, porque as larvas ficam mais tempo dentro dos ovos e elas já nascem mais desenvolvidas do que aqueles que são colocados na coluna d'água. Obviamente, facilitando também o transporte e a retirada para um recipiente específico para fazermos a avicultura. Os peixes de desova pelágio, como por exemplo o hepatos, após a postura dos ovos, eles acabam eclodindo em até 24 horas. Isso faz com que as larvas sejam muito pequenas, um milímetro, um milímetro e meio. No caso do palhaço, que foi uma das primeiras espécies marinhas a serem procriadas para fins ornamentais, ele fica de sete a oito dias incubando dentro do ovinho, que fica preso a uma rocha, a uma cerâmica, a um vazinho. Isso faz com que as larvas nasçam com aproximadamente 4 milímetros. E essa diferença de 4 milímetros faz com que a boca deles seja maior e, consequentemente, eles consigam ser alimentados por animais, por zooplâncton, muito mais facilmente. Ou seja, são menos criteriosos para fazer a seleção de alimentos. O primeiro alimento na utilização da larvicultura do anfitrion ocelares são os rotíferos. No card aqui em cima, vocês podem dar uma olhada como é feita a criação e o cultivo desses rotíferos, que são o primeiro elemento a ser dado para as larvas. Alimentos como a ração flocada, alimentos como as próprias artemias recém-incluídas são grandes demais, além do trato intestinal, além do intestino do animal não estar desenvolvido o suficiente para processar esse tipo de alimento. Então, na minha opinião, o primeiro passo, se você deseja cultivar essas larvas, é começar pelo zooplâncton, pelo fitoplâncton, que são os primeiros elementos completamente necessários para fazer a larvicultura de qualquer peixe marinho. Neste caso específico, no anfiprion ocelares, que é uma das principais espécies que nós conseguimos fazer em casa, por ser mais fácil. O anfiprion ocelares começou a ser cultivado em 1969 pelo Frank Hoff, o dono, antigo dono da Instant Ocean, famosa pela marca de sal nos Estados Unidos. Ele já faleceu, infelizmente, mas ele deixou muito conhecimento. No final do vídeo, vou trazer algumas das publicações que eu considero super interessantes para vocês que desejam se aprofundar no tema. Agora, se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueçam de dar aquele joinha, que é super importante para nós. Nos próximos vídeos da série, nós vamos estar tratando equipamentos necessários, condicionamento de matrizes, culturas de zoo e fitoplâncton, regimes alimentares, inclusive o que você deve fazer depois que você chegou com sucesso ao cultivo e a criação dessas suas larvas. Aproveito também para convidar vocês para o dia 23 de novembro de 2019, onde acontecerá a quarta conferência de aquarismo em São Paulo, no Teatro da OMC. Eu seria um dos palestrantes e trarei para vocês o Condicionamento e Larvicultura do Anfiprimos Selares. Lá vai ser um lugar excelente para nós tirarmos dúvidas e também ver mais imagens das coisas que nós vamos relatar para vocês aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link para vocês fazerem inscrição e saberem mais dados sobre o evento. Trazendo para vocês, em termos de literatura, eu aconselho para vocês três livros. Este é o primeiro do Frank Hoff, que eu comentei com vocês, sobre o condicionamento, procriação e criação de peixes ornamentais marinhos com especificação no Anfiprimos Selares. Livro publicado há 1978, se eu não estou enganado, que continua super relevante até hoje. O Peixe Palhaço, da doutora Joyce Wilkerson, também super relevante, foi uma das primeiras literaturas nos anos 90, onde traz detalhes sobre a criação em nível de hobby. Este é o principal objetivo da minha palestra e do meu vídeo com vocês. É nível hobby, não é nível profissional. E o último, e no meu ver, o mais importante para uma introdução que trata de várias espécies, é o do Matthew Wittenwish. Também publicado em 2007, se eu não estou enganado, onde traz todas as espécies e, no meu ver, é o mais genérico e que abrange mais espécies em termos de literatura que nós temos hoje. Lembrando que, infelizmente, todos esses livros estão disponíveis somente na língua inglesa e que, pelo lado positivo, vocês conseguem comprar através de sites internacionais, como Amazon e eBay. E o melhor é que não paga tributo. Lembrando para vocês que, livros, material didático, não é tributado, não sofre imposto de importação. O nome dos livros e detalhes estão também na descrição do nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Super Hip!